Olá! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 6 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel Então vamos estudar pessoal, vamos estudar, bora estudar porque a caneta é muito mais leve do que a pá Então sem mais enrolação é isso aí pessoal, vamos resolver a questão número 6 Mas antes pessoal, mas antes, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal e curtem a nossa página no Facebook para ficar sempre atualizado com novos vídeos postados aí para você Vamos lá agora, questão 6 Uma sociedade empresária adquiriu à vista mercadorias para revenda O valor total da nota fiscal emitida pelo fornecedor foi de 200 mil reais Neste valor estão incluídos 34 mil reais referentes a ICMS a recuperar Adicionalmente pagou 1.500 reais referentes ao transporte das mercadorias até o seu estabelecimento, sem incidência de ICMS na transação de frete Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com o NBCTG16 estoques, o lançamento contábil que representa adequadamente o reconhecimento da transação é Alternativa A Debita mercadorias para revenda estoque Debita ICMS a recuperar Acredita caixa Os valores estão aqui do lado Beleza pessoal, mercadoria para revenda estoque 167.500 ICMS a recuperar 34 mil reais Caixa 201.500 Alternativa B Debito em mercadorias para revenda estoque no valor de 200 mil reais Debito em ICMS a recuperar no valor de 34 mil reais Debito em fretes e carretos Despesa administrativa de 1.500 reais Crédito em caixa de 201.500 Ou crédito ICMS a recolher de 34 mil reais Temos a Alternativa C Também de contabilidade, ciências contábeis Mercadorias para revenda estoque 166.000 reais A débito Um outro débito em ICMS a recuperar de 34 mil reais Um outro débito em fretes e carretos Despesa administrativa de 1.500 reais E um crédito na conta caixa 201.500 reais E a Alternativa D Fala Débito em mercadorias para revenda estoque 167.500 Débito ICMS e despesas tributárias 34 mil reais Débito em fretes e carretos Despesa administrativa de 1.500 reais E crédito em caixa de 203 mil reais Peço que vocês pausem o vídeo Tentem responder Daqui a pouco estou de volta Para a gente resolver a questão Juntinhos Juntinhos E aí pessoal Pausaram o vídeo Tentaram responder Como é que foi? A questão estava fácil Estava difícil Questão de débito e crédito Primeira coisa Vamos ver o que a questão pede E ela pede para a gente Identificar a alternativa Que apresenta o lançamento contábil Que representa adequadamente O reconhecimento da transação da empresa Então vamos Molar uma estratégia Como a gente sempre faz Nas resoluções de questões Aqui no canal E nessa questão É necessário saber Como fazer os lançamentos contábeis E como calcular O custo de estoque Então Vamos começar com NBCTG 16 Estoques E como ela define O custo de aquisição Que de acordo com ela Deve incluir No custo do estoque Vou colocar para vocês No vídeo O que diz a norma O que diz a NBCTG 16 Ela fala o seguinte O custo de aquisição Dos estoques Compreende O preço de compra Os impostos de importação E outros tributos Exceto os recuperáveis Perante o fisco Bem como os custos de transporte Seguro Manuseio E outros diretamente Atribuíveis A aquisição de produtos Acabados Materiais e serviços Descontos comerciais Abatimentos E outros itens Semelhantes Devem ser deduzidos Na determinação Do custo de aquisição Então pessoal Já sabemos Que temos de incluir No custo do estoque O valor do transporte E deduzir o ICMS Pois nesse caso Ele é recuperável E de acordo Com o enunciado Do exercício A empresa vai pagar O valor de 200 mil reais Para o fornecedor E 1.500 reais Para a transportadora Sendo assim O valor total Que vai sair do caixa É de 201 mil reais E 500 O primeiro passo Então É deduzir É deduzir Do valor da compra Dos produtos O ICMS A recuperar Vai ficar assim 200 mil reais Menos 34 mil reais Vai dar ali 166 mil reais Significa que Do valor total Da nota fiscal 166 mil reais Vai para o estoque E os outros 34 mil reais Do ICMS Vai ficar de crédito A recuperar E não podemos esquecer Que além dos 166 mil reais Temos de somar Os 1.500 de transporte Pois a NBCTG Permite que esse custo Seja incluído No valor do estoque Totalizando então 167 mil e 500 Sendo assim O lançamento contado Para essa transação Vai ficar da seguinte maneira Que eu vou pôr para vocês No vídeo Primeiro a gente faz Um débito na conta Mercadoria para revenda Que é um estoque Do ativo No valor de 167 mil e 500 Depois um débito Em ICMS A recuperar Que é outra conta Do ativo Em 34 mil reais E um crédito Que é caixa O equivalente de caixa E uma conta Crédito no caixa Que é conta de ativo No valor De 201 mil reais E 500 Repare Que a soma Dos valores Dos lançamentos A débito É igual Aos valores Do lançamento A crédito Então bateu Está tudo tranquilo E analisando as alternativas A única que apresenta O lançamento contábil Adequadamente É a alternativa A Sendo o gabarito Da questão Alternativa A Qualquer dúvida Pessoal Deixe aqui nos comentários Mas fica aí então Para você Alternativa A Débito mercadoria Para revenda Estoque 107 mil e 500 Débito semestre Recuperado 34 mil reais E crédito Em caixa No valor De 201 mil reais E 500 Então é isso Quer comprar As melhores apostas De contabilidade Para você se dar Apesar de insuficiência Concursos públicos Se dar bem na vida Enfim Vencer na vida Mande um e-mail Para contabilidade TV Arroba Hotmail.com Solicite o seu catálogo lá Questões comentadas Teorias passo a passo O material que você precisa Para poder se dar bem Aí na sua vida Então é isso Quer um coach também? Contabilidade TV Arroba Hotmail.com Então é isso Pessoal Agora vocês estão indo embora Muito obrigado Quem assistiu o vídeo Compartilhe Deixe o seu gostei E até a próxima